Oi meninas, espero que vocês estejam muito, muito, muito bem E hoje eu vim dividir com vocês um momento muito meu E eu também resolvi, assim como muitas meninas estão fazendo Iniciar junto com vocês o meu projeto Rapunzel E por que eu decidi fazer isso? Minha decisão, gente, foi tomada nada mais nada menos Porque eu sei que nós não temos uma alimentação muito balanceada Eu já não tenho um cabelo muito cheio, como vocês estão vendo Meu cabelo realmente é pouquinho e é bem fininho E geneticamente falando, a minha mãe não tem um bom crescimento capilar Nunca teve, o cabelo dela também é pouquinho assim como o meu é Mas eu acredito que com a ajuda de alguns componentes Tanto externos quanto internos A gente possa ter um bom progresso Para que o cabelo, pelo menos, pare de cair Para que dê um crescimento, que tenha mais vida Que tenha mais saúde, mais brilho E tudo o que envolve coisas positivas para o nosso cabelo Que também refletem na nossa pele e nas nossas unhas Pois é, então comigo foi um conjunto de coisas Meu cabelo já vem caindo É normal sim que o cabelo caia aproximadamente Sem fios de cabelo diariamente, mas ao longo do dia E eu cheguei a perceber também que meu cabelo estava caindo Com um pouco mais de frequência Mas isso aí pode estar relacionado a diversas coisas, tá? É por esse motivo que é importante que você Se você estranhar demais Que você procure um dermatologista Para que ele possa te orientar melhor, tá certo? Eu optei por algumas mudanças na minha rotina alimentar E por alguns agentes externos e também pelos internos Então, para começar, a vitamina nunca é demais Então, eu trouxe para vocês um medicamento Que eu já iniciei no ano passado Porém, eu não dei continuidade ao tratamento Você deve usar mais ou menos, no mínimo, 3 meses Mas eu prometo que vou continuar Porque eu já tinha visto um progresso Quando eu iniciei esse tratamento no ano passado Que interrompi Depois que eu interrompi Eu comecei a observar a mudança do meu cabelo Mas as mudanças não continuaram Por causa de ns fatores E porque eu também não continuei realmente o tratamento, tá certo? Então, com relação a mudanças na alimentação Eu vou trazer para vocês em outros vídeos Agentes externos também E eu trouxe rapidinho para vocês aqui Que talvez não seja tão rápido assim Porque é muito curioso Muita benfeitoria para o cabelo O famoso Pio Food Eu comprei na farmácia de manipulação E eu comprei na Biofase, na verdade Deixa eu mostrar aqui a vocês a caixinha E veio realmente aqui nessa caixinha Com esse nomezinho Com esse nomezinho aqui, ó Chegou Realmente eu fiquei muito feliz Eu estava aguardando ansiosa por esse produto Eu já conheço sobre ele Já conheci e já utilizei o Pantogar também Mas eu comecei a perceber melhores reações com o Pio Food Quando eu solicitei essas vitaminas no site da Biofase Eu solicitei Você pode encontrar nas opções Pio Food E Pio Food turbinado Como eu estou muito ansiosa pelo crescimento do meu cabelo Eu optei pelo Pio Food turbinado E também com outro agente externo Mas que vai atuar juntamente com ele Pelo Minoxidil 5% Se vocês não conhecem ainda nenhum remédio Que a gente coloque ou que tome Para os nossos cabelos Ele vai garantir o crescimento do seu cabelo Nenhum remédio vai fazer isso Mas ele vai garantir um aspecto melhor Ele vai garantir a parar com a queda do cabelo Ele vai te auxiliar Mas não é só isso Existe um cuidado alimentício também Que a gente tem que fazer juntamente com o tratamento Porque não envolve só uma coisa Ele envolve várias coisas, tá certo? Então ele veio nessa caixinha Deixa eu mostrar pra vocês Eu paguei aqui por esse pico Na verdade eu comprei Dois Pio Food turbinados E dois Minoxidil 5% E ele veio nessa caixinha Como eu falei pra vocês E me custou R$180,00 Tá? Eu não achei caro não, gente Não sei se vocês vão achar caro ou barato E ele veio assim, ó Desse jeito Pois é Vieram Dois fotinhos Que foi o que eu pedi Do Pio Food turbinado Ele vem com 60 cápsulas A orientação é que a gente tome duas cápsulas ao dia Eu tomo um pela manhã e um à noite Eu comecei a tomar já faz uma semana Então assim, no desenvolver A cada mês Eu vou estar passando pra vocês Fazendo um vídeo diferente Mostrando o que veio acontecendo As reações O que eu percebi Ao longo do tempo Eu pretendo utilizar Mais ou menos Seis meses Ou mais Dependendo da eficácia do produto Tá certo? Eu vou tirar uma foto Com a blusa branca De costa Pra que vocês vejam Como que meu cabelo tá hoje Até porque em uma semana Não fez diferença ainda Apesar que eu já estou percebendo Diferença em outras coisas Mas eu vou contar pra vocês Essa diferença no próximo vídeo Tá certo? Porque eu vou ter mais A afinidade com os resultados E vou ter mais precisão Com o que eu vou falar Tá bom? Então vem 60 cápsulas Deixa eu mostrar pra vocês Desse fabricante E as cápsulas Vem assim ó Vertinho e branco Espero que vocês estejam vendo Direitinho Mas aí depende muito Do fabricante E a coloração Não envolve muita coisa Tá certo? E o que eu posso dizer a vocês O Peel Food Ele vai Modificar Ou seja Ele é a base de muita coisa Que falta no nosso organismo Por quê? Porque existem Muita coisa Que falta no nosso organismo Que a gente não consegue Adquirir diariamente Então eu prefiro tratar Começar tratando De dentro pra fora Então eu vou falar pra vocês Um pouquinho Do que Tem no nosso Peel Food Tá bom? Ele tem E diz aqui Composto capaz de desempenhar Importante função No tratamento Da queda dos cabelos Unhas frágeis E quebradiças Além de melhorar O tono E o brilho Da pele Então meninas O que eu posso dizer a vocês É que ele tem Tudo Que no momento Eu estou precisando E eu tenho certeza Assim como eu vi No ano passado Quando eu interrompi o tratamento Ele me ajudou muito Realmente A pele fica bem mais bonita Minhas unhas Que estavam muito quebradiças Melhorou muito O aspecto delas É lógico que Ele envolve Outros fatores externos também E sem falar o cabelo Meu cabelo ficou muito mais brilhoso Muito mais bonito Eu só não tive Um bom crescimento de cabelo Porque eu já tenho Aquela dificuldade genética Como eu já tenho falado pra vocês Mas eu acredito Que com um bom tratamento Ele vai funcionar Mas nós vamos verificar isso junto Ao longo do meu tratamento Que iniciamos Há uma semana Tá certo? E o que eu posso dizer a vocês Pra alguém que ficou curioso Se engorda Não Não engorda Por que não engorda? Porque naquele meio ali Naquela composiçãozinha Existem vitaminas Que vai acelerar O seu metabolismo Ou seja Se ele acelera o seu metabolismo Ele vai fazer com que O teu organismo Funcione Bem melhor Tá certo? Então Até o processo digestivo Vai melhorar Portanto Ele não engorda Entre outros fatores Ele também contém Um antioxidante Em seu composto químico Tá certo? Então Por isso mesmo Ele vai melhorar ainda mais Ele só tende a melhorar Pele, unha e cabelo Como foi dito Na própria composição Do medicamento Então Então pra auxiliar Esse tratamento Interno E que ajogou Reação externa Eu Como eu falei pra vocês O amiguinho Que vai agir Junto com ele É o Minoxidil É uma solução Minoxidil 5% Tá certo? É importante Que se você for usar Use o 5% Porque a eficácia Desse produto É muito grande Ele não vai agir Internamente Muito pelo contrário Ele vai agir Externamente No nosso couro cabeludo Então A mesma frequência Que você vai utilizar O Pio Food Tubinado Você vai utilizar Também O Minoxidil Tá certo? Duas vezes ao dia Também Acompanhando O nosso comprimido E ele vai agir Justamente No nosso couro cabeludo Atuando na nossa circulação Fazendo com que Os nossos folículos capilares Nasçam Fortes Brilhantes E Se houver Qualquer tipo de entupimento No nosso Folículo Capilar No nosso couro cabeludo Impedindo Com que os nossos Fios de cabelo Saiam Se houver Qualquer tipo de Inflamação Ele vai Cicatrizar Essa inflamação E vai fazer com que Tudo funcione melhor No nosso couro cabeludo O Pio Food Vai fazer com que Dentro do nosso organismo Ele dê força E nutriente Necessário Para que o nosso cabelo Pare de cair E fortalecendo Nossos fios E esse vai dar Um grande apoio Para que o nosso Cabelinho Cresça Porque se tiver Algum problema Na região Do nosso couro cabeludo Ele vai solucionar Esse problema E Acabar com a interrupção Que havia Na circulação Para que o nosso pelo Desabroche Feito a pelo Tá certo? E isso eu falei para vocês Com a minha compra Eu tive frete grátis Na biofase Porque o passo Ultrapassou o limite De compra E eu ainda ganhei Um creme Luva de silicone Para as mãos Ainda vou cuidar Das mãos Meninas Amém E aqui a biofase Ela me mandou Uma cartinha Muito obrigada Por comprar Com a biofase É um prazer Ter você Como nosso cliente Caso tenha Alguma dúvida Com relação Ao produto Ou precise De orientações Relativas ao uso Do seu medicamento Nossa farmacêutica Está à disposição No e-mail e telefone Abaixo E aqui ela bota O e-mail e telefone Da pessoa responsável E eu achei muito legal Porque eles têm De uma certa forma Muito cuidado Com seus clientes E eu indico muito Para vocês Se vocês estiverem Ou quiserem experimentar Vão em frente Porque vale muito a pena Dou o maior apoio E vou mostrar para vocês Passo a passo Está certo? A cada mês Eu vou fazer um vídeo novo Mostrando a evolução Do meu crescimento E as reações E as surpresas Que eu tive Com relação ao tratamento Está certo meninas? Fico muito feliz Em dividir esse momento Com vocês Que é muito importante Para mim É um sonho Que eu tenho De ter um cabelo grande Talvez eu não possa Mudar meu cabelo Pelo menos No aspecto De encher Mas eu tenho certeza Que ele pode melhorar muito Está certo? Vamos ficar juntos Se você ainda não é inscrito No canal Se inscreve no canal Porque virão outros vídeos Com todo acompanhamento Desse projeto Rapunzel E eu quero dividir Muito com vocês E tirar as dúvidas De vocês Se é que vocês Têm dúvidas Com relação a esse produto Tá bom? Um grande beijo Fiquem com Deus Até a próxima Não se esquece De dar um likezinho No vídeo E compartilhar Porque talvez você Ou outra pessoa Pode estar passando Pelo mesmo problema Inclusive Para quem está tendo Muita perda de cabelo Que deve estar desesperada Achando que está ficando caldo Por causa da demanda De perda Que é muito grande Realmente é assustadora Em alguns casos Mas eu oriento Mas eu oriento Não esqueçam Primeiramente Que vocês usem Que vocês usem mesmo E os outros agentes externos O que eu estou utilizando No cabelo Para lavar o cabelo Para melhorar Para agir junto Com o produto Porque é um mundo Muito infinito De cuidados Só basta a gente querer E o nosso cabelo Merece E agradece A nossa atenção Também com eles Tá bom? Muito obrigada Tchau Até a próxima Tchau